Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia, aqui pela TV Augusto Gente, os moradores da Rua 2 do Condomínio Lagoa Dourada têm sofrido constantemente com esgoto a céu aberto. Lucas Silva, mais uma vez, os moradores, você, tem sofrido com esse esgoto estourado. Verdade, é a segunda vez aí a gente está sofrendo. Hoje eu já não aguentei mais, já tive que solicitar de novo o serviço da Embasa. A gente deu início aqui a tentar desentupir, mas eles têm as ferramentas, eles sabem, mas a gente já cobra direto, isso aqui tem que vir um carro adequado para sugar, para fazer a limpeza na rede geral. Não está abandonado, mas quando acontece, os moradores sofrem, isso aí tem três ou quatro dias que está assim. E aí a gente já não aguentava mais, você vê aí a rua todinha, ela toda desnivelada, toda desnivelada. Água de chuva, o pessoal lava a roupa, a água corre toda para a porta da gente aí. Criando mosquito, causando mau cheiro e assim direto. O que que isso deve ser feito para que possa se resolver de uma vez por todas esse problema? O pessoal vinha aí, a prefeitura, o pessoal, o engenheiro que fez isso aqui, dá uma olhada nesse desnível aqui da rua. Não é só essa não, é todas as ruas são assim. Conferir o calçamento e tentar solucionar esse problema, porque a gente paga, a gente paga a taxa de esgoto aqui também. Então a gente tem direito, a gente tem direito, né? A gente somos todos trabalhadores, só os cidadãos, todo mundo aqui sabe o sofrimento, a necessidade que a gente passa. A gente tem até vergonha de chamar alguém para vir na porta da gente, para chegar aqui e dizer assim, vem de minha casa, a situação. Não tem condições. Há quanto tempo você tem sofrido com esse problema desse esgoto especificamente aqui nessa rua 3? Já é a segunda vez, a segunda vez. Agora, da primeira vez, demorou mais um pouco, porque a gente ligava, eles falavam que vinham, ligavam, falavam que vinham hoje. Ligamos sexta-feira e estava já começando a minar. E agora hoje eles vêm solucionar o problema. Mas aí eu tive que entrar tomando uma ação, porque se eles não viessem hoje eu teria que fechar ali, fechar com cimento e deixar o mau cheiro ir para dentro de casa. Porque se fechar ali, do jeito que eu ia fazer, ia para dentro de casa. Não ia ficar na rua. Ia para a casa de alguém aí. Certo. Por coincidência, você solicitou a nossa reportagem e nós chegamos exatamente no momento em que um preposto aqui da Embasa chegou para resolver o problema. Isso é difícil. Aí a gente chamou eles, a ação deles foi rápida. A gente sempre que vem, você vem também, Augusto, cobrir aí, porque a gente tem a força de comunicação de vocês para poder levar isso à frente, para alguém tomar a providência, porque a gente está sofrendo. Isso também se torna prejuízo para o seu comércio. Como é que atende os clientes com esse esgoto passando na porta? Exato. O pessoal não vem pagar boleto, não vem comprar um chapéu, não vem pagar uma conta, não vem. O pessoal corre. Quem vai encostar aqui com mau cheiro desse? Ninguém vem. Obrigado pelas informações. Com as imagens de Luiz de Jesus, Jair Tomota, para o Rota da Notícia. 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 Jair Tomota, para o Rota da Notícia.